A primeira coisa que você precisa saber e entender para fazer seu próprio consórcio da abundância é delimitar as culturas, quais são as culturas de foco principal do seu sistema. Então você vai estar analisando quais são essas principais culturas que você quer comercializar. Lembrando que você precisa entender de forma estratégica essa seleção dessas culturas, porque tem culturas que você vai ter um rendimento maior, tem culturas que vai ter um rendimento menor. Então você precisa selecionar de forma estratégica essas culturas. Depois que você seleciona estrategicamente quais são as culturas de foco principal, você vai estar entendendo quais são as necessidades dessa planta. Tanto necessidades hídricas, como necessidades de luminosidade, como necessidades de adubação e de nutrientes disponíveis no solo. Então você entendendo isso, você vai estar direcionando essas culturas de foco principal como sendo norteadores do seu consórcio da abundância. É claro que cada consórcio, cada canteiro, você pode estar trazendo algumas culturas como foco essencial. E por que eu falo sempre que precisa ter culturas de foco principal e culturas de foco essencial? Porque as culturas de foco principal são as culturas que vão dar melhores condições. É que você vai focalizar todo o seu empenho, todo o seu investimento nessas culturas. E depois que você seleciona essas culturas, você entende aí qual é a estratificação, qual a necessidade de luminosidade e qual é o ciclo dessa planta, você vem com culturas de foco essencial para trazer melhores condições para as culturas de foco principal.